Estamos de volta e vamos conhecer um cervo muito especial. O Cervo Rato Este é um cervo que também é conhecido pelo nome estranho de trágulo. É uma espécie prima do cervo, da cabra e do camelo. E é a menor espécie de mamíferos com casco no mundo. Em geral, são encontrados nas florestas do sudoeste asiático, África e Índia. Existem três espécies deste nome difícil. O Trágulos napu, o Trágulos versicolor e o Trágulos javanicus. Estes pequenos cervos, quando adultos, chegam a medir entre 20 a 25 centímetros de altura e têm de 45 a 55 centímetros de comprimento. É do tamanho de um poodle médio. Os cervos ratos são herbívoros, comem folhas, arbustos, fungos e frutas que caem das árvores. São animais tímidos e solitários, podendo viver em pares e atingem a maturidade sexual entre seis e dez meses, bem cedo. As fêmeas podem acasalar novamente 48 horas após o parto, tendo assim várias crias por ano. Talvez por isso seja chamado de cervo-rato. Um de seus maiores predadores são os seres humanos, que acabam com o seu habitar e caçam os animais por sua carne e pele. Muitas vezes, são fáceis de caçar durante a noite, pois não se mexem quando alguma luz é apontada para eles. Os trágulos são considerados criaturas inteligentes no flancore da Indonésia, assim como as raposas nas fábulas da Europa. Eles vivem até 12 anos. Apesar de Bello